Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos a Bruna Gomes mostrou como foi o seu dia em Portugal primeiro ela ficou perdida no carro mesmo com o GPS e pediu ajuda do Bernardo depois disso ela mostrou momentos fofos e românticos entre ela e o Bernardo confiram a seguir como foi agora vamos para a primeira aventura em Portugal minha primeira aventura tô ansiosa o vídeo funcionou continua a funcionar vou sequestrar o teu carro Bernardo vou sequestrar o teu carro pra onde não não fala é segredo não é segredo olha Bernardo pelo visto Fabrício não sabe mexer nos botão aqui olha ferrou ferrou ele falou que sabia dirigir piloto é piloto de rali ele também olha que ladeira abaixo a gente já rodou 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 e voltou para o mesmo lugar agora a gente oficialmente no meio do nada perdido se tiver assistindo esses stories vem buscar gente a gente tá perdido com o GPS é realmente assim um esforço ficar perdido com o GPS e eu que vim tirar foto com a calça toda amassada inimigas do ferro de passar mas é o que tem depois por favor nas fotos falem que que não dá para anotar eu queria fazer stories porque a gente tá bonito mas realmente não tem prática nenhuma mais fazer vídeo nunca fui triste hoje nossa ficou linda essa cena e aí gostou do vídeo então deixa seu like comenta e se inscreva no canal